O município de Coronel Vivida foi pioneiro no Sudoeste na implantação de usina para a produção de oxigênio para as unidades de saúde e para os hospitais também aqui do município. Hoje o município é autossuficiente na produção de oxigênio e não há essa preocupação com relação à falta do produto. Prefeito Anderson Barreto, o primeiro município da região Sudoeste a fazer um investimento com essa preocupação foi Coronel Vivida. Bom dia Marquinhos, bom dia aos ouvintes da nossa, bom dia àqueles que nos acompanham pelo Facebook. De fato Marquinhos, nós aqui no município de Coronel Vivida fomos pioneiros na aquisição desta usina de oxigênio muito por conta de que lá pelo mês de fevereiro ou março havia um alto consumo desse insumo em razão da pandemia do coronavírus. Na época, nós observávamos junto às nossas autoridades sanitárias locais aqui que havia um consumo exacerbado de oxigênio. O valor desse insumo era muito alto. Estavam inclusive faltando cilindros no mercado para envasar o oxigênio. Nós tínhamos a preocupação de que os nossos pacientes poderiam ter agravado a sua situação de saúde por conta da falta desse insumo básico que é o oxigênio. Então, em razão dessa preocupação, nós buscamos adquirir essa usina, nós buscamos informações da existência dela no mercado de consumo. Fomos buscar as informações técnicas de como ela poderia ser instalada e como esse oxigênio poderia ser produzido. E não titubeamos em fazer um processo de aquisição dessa usina que hoje já é realidade aqui no nosso município desde o mês de março. Desde o mês de março desse ano, nós somos autossuficientes na produção de oxigênio. Esse oxigênio que nós produzimos não tem custo, inclusive, porque é um oxigênio que a gente adquire do próprio ar. E nós distribuímos esse oxigênio hoje para a nossa UPA, unidade de pronto atendimento, para o nosso hospital, as unidades básicas de saúde e para aqueles pacientes que dependem desse insumo nas residências. Hoje, o município, ele é autossuficiente na produção e não tem custo nenhum porque não há necessidade de adquiri-lo. À época da implantação dessa usina, nós fizemos investimentos de aproximadamente 430 mil reais com a aquisição dela e essa infraestrutura para alocá-la. E desde então, a gente tem tido a grata satisfação de ter o oxigênio em grande escala, em larga escala aqui no nosso município. Quer dizer, toda a estrutura de saúde do município utiliza desse oxigênio na medida da necessidade? Justamente, toda a nossa estrutura, inclusive o nosso hospital, o Instituto Nossa Vida, que em períodos de pandemia, ali pelo mês de março, abril, maio, períodos em que a pandemia estava muito latente aqui no nosso município, estava gastando o equivalente a 150, 160 mil reais mês só para adquirir esse insumo. A partir do momento que a gente conseguiu já produzir o oxigênio e conseguimos envasar os cilindros, começamos a distribuir para o hospital e o hospital passou a não ter custo nenhum para a aquisição do oxigênio. A produção aqui é suficiente para manter toda a estrutura? A produção é suficiente, principalmente nesse período que utiliza muito o oxigênio. Em períodos de normalidade, quando a pandemia estiver controlada, a gente vai ter oxigênio e até para distribuir para outros municípios, se houver a necessidade disso acontecer. Certo, investimento importante, né, prefeito? Nós falamos que Coronel Vivida foi o pioneiro aqui na região, depois de Coronel Vivida, outros municípios seguiram esse caminho também, né? É, justamente, Marquinhos. Inclusive, nós recebemos a visitação de autoridades de saúde de outros municípios para conhecer essa usina, conhecer o funcionamento e implantação dela. E outros tantos aí na nossa região sudoeste começaram também a adquiri-la porque é, de fato, um investimento que ele se paga em pouco tempo, né? Pela demanda, pela alta demanda, em período de pandemia especial. E ele é um equipamento que fica aqui eternamente, né? Nós e os demais municípios que adquiriram essa usina, eles terão a produção de oxigênio para toda a vida, sem necessitar mais ir no mercado de consumo e adquirir esse insumo. Certo, investimento importante para a área de saúde aqui de Coronel Vivida, né, na aquisição desta usina de oxigênio aqui para o município. Obrigado, prefeito, pelas informações. Obrigado, mais uma vez, Marquinhos, pela oportunidade. Deixando um abraço aí a todos os ouvintes e todos aqueles que nos acompanham pelo Facebook. E obrigado pela nossa FM por sempre estar aí acompanhando para e passo as ações da nossa gestão. Muito bem, ouvimos aí o prefeito Anderson Barreto, aqui do município de Coronel Vivida. Informação para as redes sociais da nossa FM com Marcos Ferreira.